Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crê, somente crê, tudo é paz e fé, somente crê. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaac. Amém. Sim, sim, eu sei. Saudade. Tenho saudade. De Ti, Jesus, meu Salvador e Rei. Tenho vontade de viver com Cristo e nos seus braços sempre me abrigar. Sim, quero a Ele sempre ser soubisto e confiar no Seu amor sem par. Saudade. Tenho saudade de Ti, Jesus, meu Salvador e Rei. Quero sentir Tua presença, pois sei que sou assim feliz serei. Não queres Tu também viver pra Cristo e nele sempre, sempre confiar. Sua presença te dará conforto. Sua presença te dará conforto e seu amor te levará ao lar. Saudade. Tenho saudade de Ti, Jesus, meu Salvador e Rei. Quero sentir Tua presença, pois sei que sou assim feliz serei. Quero sentir Tua presença, pois sei que sou assim feliz serei. Quero sentir Tua presença, pois sei que sou assim feliz serei. Tua presença. Alegre-te, Tua presença, que não dás à luz. Esforça-te e clama, Tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que têm marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaac. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne, perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Ouvintes, existem várias chuvas na Bíblia Sagrada, como a Temporão, a Seródia, e delas nós extraímos uma coisa muito necessária para a nossa vida espiritual, que é o ensinamento. É uma chuva de ensinamento. Agora, a natureza, sendo uma Bíblia, nos mostra isto claramente, que quando a chuva cai sobre a terra, toda semente que está no seu seio manifesta a sua qualidade, a sua natureza. Como, por exemplo, a chuva cai sobre a terra que está guardando a semente do trigo. O que se espera brotar ali? Trigo. Mas se for semente de abrolhos, de joio, então a mesma chuva. Notem isto. Despertemos a nossa atenção para isto. A mesma chuva fará com que aquela semente do joio frutifique, brote, germine e frutifique, crescendo assim, não é? Naturalmente. Antes de tudo. O que causou aquele rebento? Foi a mesma chuva. O que causou aquele crescimento? Foi a mesma chuva, o mesmo sol. Jesus disse que Deus manda chuva e sol sobre maus e bons. Isto quer dizer que, pela mesma chuva e pelo mesmo sol, todas as sementes germinam. Todas as sementes que estão na terra, germinam, crescem e dão o seu fruto. Eu quero que cada ouvinte tenha a sua atenção despertada para isto. Porque é a mesma chuva, o mesmo sol, que leva a todas as sementes diversas a germinarem, crescerem e darem seus frutos, respectivamente falando. Então não seria demais nós repetirmos mais uma vez, porque não estamos aqui para angariarmos simpatia, como pregador, como religião, para fazermos um proselitismo e aumentar o nosso grupo. Não, absolutamente não. Nós queremos que Deus cumpra o seu propósito através deste programa. É que a chuva caia sobre todas as sementes, porque temos certeza que é uma chuva de ensinamento e que tem dado vida não somente para trigo, mas também para joios, para abrolhos, para todas as espécies de sementes nesta era. É a mensagem que Deus tem enviado em seu determinado tempo. Isso é tremendo, justamente por ser verdade. A verdade é tremenda. Quem se coloca no lugar da verdade, onde opera a verdade, tem se colocado num lugar tremendo, terrível, diz o profeta Isaías. Quão terrível este lugar. Então, de passo em passo, de glória em glória, de fé em fé, medindo as coisas, já temos aqui a estas alturas uma meditação, uma síntese, que deixa os nossos ouvintes plenamente esclarecidos de um grande fato, que não é pelo simples fato de Deus curar, de Deus derramar bênçãos sobre todas as pessoas, sobre todos os povos, sobre todas as alas religiosas, que isto quer dizer que todas elas são de Deus. Assustaram-se, mas é verdade, não? A natureza é uma Bíblia, e Paulo disse que a natureza, sendo uma Bíblia, deixa todo mundo inexcusável diante de Deus. Leiam na Carta aos Romanos, capítulo 1º, capítulo 2, meditando nesse sentido, e vocês vão encontrar que isto é verdade. Então, qual é a síntese? A síntese é que a mesma chuva, o mesmo sol, que quer dizer o mesmo Deus, o mesmo Deus da vida, derrama bênçãos sobre todas as espécies de sementes, para que todas elas deem seus frutos segundo as suas espécies, respectivamente falando, cada uma por si. Oh, isto é maravilhoso! Sim, perfeitamente, Jesus disse, pelos frutos é que se conhece a árvore. E Deus quer que, de fato, todos deem seus frutos, incentivados, mais uma vez, pela mesma chuva, pelo mesmo sol. Ah, nós temos o mesmo Deus, nós temos a mesma bênção, sim, perfeitamente. Não resta dúvida, Deus derrama chuva e sol sobre todas as espécies de sementes, para que elas deem seus frutos segundo suas espécies. Agora, lembrem-se, depois de seus frutos, cada um por si terão destinos diferentes. O lavrador que plantou o trigo, colheria o trigo para lançá-lo ao fogo? Não, o trigo vai para o celeiro, mas o joio vai para o fogo. Foram as mesmas chuvas, foi o mesmo sol que deu crescimento para ambos. Mas o destino final de cada fruto é diferente. Aí está onde nós devemos enfincar uma estaca e só prosseguirmos, só darmos um passo adiante na nossa fé, depois de discernirmos qual espécie de semente temos regado em nossa vida. Tem que se pegar a Bíblia, tem que se pegar o Evangelho, para que cada um manifeste a sua natureza. Por isso, lançam-se mãos dos dons de todas as chuvas de Deus, para que deem seus frutos, para que manifestem suas naturezas. que Deus, nesse instante, faça com que cada um possa cair em si em tempo de discernir qual fruto tem dado esse Evangelho em sua vida. Agora nós vamos adiante. Nós vamos falar aqui sobre três mulheres. Três mulheres, três mulheres bíblicas. Todas elas são bíblicas. Todas elas estão registradas nas Escrituras. Agar, Sara e Maria. Agar, você quer saber quem foi Agar? Foi a escrava. Uma egípcia muito linda, muito formosa, que Sara deu a Abraão. Ela era serva de Sara. Mas Sara, sendo estéreo e não tendo filhos, tratou deste meio de ajudar a Deus. Ajudando-se a si mesma, ela creu sinceramente nisto. E proveu um meio pelo qual ela deveria ter um filho em seu colo. Sim, Deus prometeu um filho, mas aqui está Abraão. Então, um meio. Deus usa os meios, mas usa os seus próprios meios. O mal está justamente em nós queremos criar meios para Deus agir. E foi o que Sara fez. A moça era linda, formosa, serva, escrava. E aquilo era um meio correto, não era um meio ilícito. Nem tudo que é lícito nos convém. Não era um meio ilícito, porque até então a poligamia era consentida. Era um meio correto. Então, ela tomou a sua serva e deu ao seu marido. Disse, coabite com ela. E através dela, nos virá um filho. Eu terei um filho em meu colo. Ela estava usando de um meio. Correto. Mas não era um meio próprio, perfeito de Deus. Deus tinha algo mais profundo. Deus tinha algo mais real. Deus tinha algo que partia de si próprio para Abraão. Se Sara soubesse esperar em Deus, ali naquela hora, ela não usaria daquele meio correto. Estou sempre destacando para o que os nossos ouvintes entendam. Meio lícito, meio correto que Sara usou. Porque ela era uma senhora, ela era uma dama. E ela não poderia lançar mão de um meio incorreto. Quando ela lançou mão de sua serva para dar a Abraão, seu marido, e mandar que ele coabitasse com ela, ela estava usando de um meio lícito e correto para uma dama de então usar. Mas o que gerou Agar do mesmo pai? Agar gerou a Ismael. E quem foi Ismael? A Bíblia diz que ele foi um homem selvagem. O meio de Sara, que Sara usou, trouxe ao mundo um homem selvagem. Mas vamos logo para o meio de Deus através de Sara. O meio natural de Deus. Planejado por Deus. Vontade própria de Deus. É que a própria Sara, não a serva, não a escrava, tivesse um filho. Isso era humanamente impossível para Sara. A ponto de ela sorrir quando o Senhor falou isto com Abraão, que ela teria um filho. Ela descreu em si mesma, descreu em sua possibilidade, porquanto não havia nenhum sintoma, nenhuma razão para que ela pudesse de forma alguma conceber de seu marido. porque ela já estava fora de tempo. Além de ser estéreo, estava fora de tempo. Já estava em idade avançada. Mas aquele era o meio de Deus. E o meio perfeito de Deus, o que trouxe? Trouxe a Isaac, um filho legítimo, de Abraão com Sara, que foi um pai, pai de nações. foi um fundador de povos, pai de nações. Foi um homem legítimo, de um nascimento legítimo, planejado, inspirado pelo próprio Deus. Oxalá que todos os filhos que vêm ao mundo não viessem sob arranjos humanos, sob vontade das mulheres, sob vontade dos homens, mas viessem sob a vontade de Deus. Um homem vindo sob a vontade da mulher foi um selvagem. Mas um homem vindo sob a vontade de Deus foi um Isaac. Foi um filho legítimo. E seria pai, pai. Oh, meus ouvintes, a estas alturas eu creio que todos aqueles que têm famílias, todas as virgens, todos os moços, desejam da mesma forma filhos que venham pela perfeita vontade de Deus. Mas se as moças, se os moços, se os casais devem desejar isto, então o que devemos pensar da igreja? gerarmos bastardos? A igreja aceitar gerar filhos na fé pelo seu próprio plano, pelo seu próprio dogma, gera selvagens. Homens que nunca recebem o espírito da promessa. Homens que nunca podem receber a promessa de Deus. muito menos o cumprimento desta promessa. O cumprimento da promessa é para quem Deus prometeu. Deus não cumpre sua promessa para quem Ele não tenha dirigido esta promessa. A quem Deus tem dirigido a promessa? De Elias é para os filhos. Por isso, Maraquias 4, 5, 6 não pode ser Bíblia, não pode ser escritura para esses bastardos, para esses selvagens espiritualmente falando, porque eles são gerados de acordo com o plano humano. Oh, isso deveria levar a você saltar cercas, muralhas denominacionais, jogar a Jericó por terra. Eu creio perfeitamente que aquele que tem semente de Deus quando esta água está caindo, isto tem que crescer, tem que frutificar uma fé genuína, uma fé real, como Isaac era filho pelo plano de Deus, pela promessa de Deus, não pelo plano de Sara. Embora o seu plano tenha sido correto, lícito, sobretudo. Mas o que gerou o plano de Sara, um selvagem Ismael? Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaac. Você, como filho da igreja, como membro da igreja, deve pensar nisto. Que tipo de filho sou eu? Sou um filho arranjado pela solicitude de salvação, por esse plano e movimento de salvação, de campanhas de salvação? Ou tenho eu nascido por predestinação neste corpo, pela promessa divina? Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaac. Cada um deveria pensar, raciocinar, para escrutar nesse instante. E ninguém ser filho de um dogma, de um credo, por mais lícito, por mais correto que ele seja, como o plano de Sara foi, tentando fazer uma obra para Deus, tentando ajudar a Deus, tentando salvar almas. onde está esse evangelismo manufaturado, solícito, ansioso? Isso poderá trazer filhos legítimos? Não! Não, 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 não. Você deve querer, nesta hora, no seu íntimo. Senhor, eu não quero ser gerado por um plano natural das igrejas, da minha igreja. Eu tenho que ser gerado pelo plano perfeito do Senhor, como foi Isaac. Eu não quero ser um Ismael, um selvagem, gerado pelo plano de Sara. Embora lícito, em nome de Jesus Cristo, dá-nos, ó Pai, neste instante, luz perfeita, sobre esta palavra. sei que isto está caindo sobre maus e bons e cada um dará seu fruto segundo sua espécie, sua natureza. Ó Deus, cela a Tua palavra em nome de Jesus Cristo, em cada coração, pela Tua graça e pelo Teu amor. Amém, Senhor. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número quinze mil e vinte, quinze, zero, vinte, CEP setenta e quatro, quinhentos e um, traço novecentos e setenta, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Eu tenho um valor que nunca sonhei, palácios, riquezas e glória eu vencei, que belo e feliz o lar que eu ganhei. Eu sou de Jesus, eu sou filho do rei. Vou morar no céu e tanto a me encher eu sou muito rico Oh, sou filho do rei. O mundo não tem riqueza maior prazeres humanos eu já desprezei o gozo real só Deus pode dar eu sou de Jesus eu sou filho eu sou filho do rei Vou morar no céu e tanto a me encher e tanto a me encher eu sou muito rico e tanto a me encher a me encher e tanto a me encher e tanto a me encher já ae mudaj Amém. Amém. Amém.